Eu ingressei no Exército, eu estudei sozinho durante cerca de 13 meses, tá? Fiz a prova em 2009. Tive a segunda melhor nota de Pernambuco e fiquei entre as 80 melhores notas do Brasil. Estudei sozinho em casa, competindo com gente que estava no Rio de Janeiro em curso. Naquela época não tinham cursos online, né? Então, assim, é possível, cara. É muito possível. Minha base era horrível. Eu não sabia fazer uma função do primeiro grau. E como é que você aprende? Você aprende tendo saco suficiente pra aprender.